Bezalel fez a arca com madeira de acássia, com 1 metro e 10 centímetros de comprimento, 70 centímetros de largura e 70 centímetros de altura. Revestiu-a de ouro puro por dentro e por fora e fez uma moldura de ouro ao seu redor. Fundiu quatro argolas de ouro para ela, prendendo-as a seus quatro pés, com duas argolas de um lado e duas do outro. Depois fez varas de madeira de acássia, revestiu-as de ouro e colocou-as nas argolas laterais da arca para que pudesse ser carregada. Fez a tampa de ouro puro com 1 metro e 10 centímetros de comprimento por 70 centímetros de largura. Fez também dois querubins de ouro batido nas extremidades da tampa. Fez ainda um querubim numa extremidade e o segundo na outra, formando uma só peça com a tampa. Os querubins tinham as asas estendidas para cima, cobrindo com elas a tampa. Estavam de frente um para o outro, com o rosto voltado para a tampa. Fez a mesa de madeira de acássia com 90 centímetros de comprimento, 45 centímetros de largura e 70 centímetros de altura. Revestiu-a de ouro puro e fez uma moldura de ouro ao seu redor. Fez também ao seu redor uma borda com a largura de quatro dedos e uma moldura de ouro para essa borda. Fundiu quatro argolas de ouro para a mesa e prendeu-as nos quatro cantos, onde estavam seus quatro pés. As argolas foram presas próximas da borda para que sustentassem as varas usadas para carregar a mesa. Fez as varas para carregar a mesa de madeira de acássia revestidas de ouro. E de ouro puro fez os utensílios para a mesa. Seus pratos e recipientes para incenso, as tigelas e as bacias nas quais se derramam as ofertas de bebidas. Fez o candelabro de ouro puro e batido. O pedestal, a haste, as taças, as flores e os botões formavam com ele uma só peça. Seis braços saíam do candelabro, três de um lado e três do outro. Havia três taças com formato de flor de amêndoa num dos braços, cada uma com botão e flor, e três taças com formato de flor de amêndoa no braço seguinte, cada uma com botão e flor. Assim era com os seis braços que saem do candelabro. Na haste do candelabro havia quatro taças com formato de flor de amêndoa, cada uma com flor e botão. Havia um botão debaixo de cada par dos seis braços que saíam do candelabro. Os braços com seus botões formavam uma só peça com o candelabro, tudo feito de ouro puro e batido. Fez de ouro puro suas sete lâmpadas, seus cortadores de pavio e seus apagadores. Com trinta e cinco quilos de ouro puro, fez o candelabro com seus botões e todos esses utensílios. Fez ainda o altar do incenso de madeira de acássia. Era quadrado, com quarenta e cinco centímetros de cada lado e noventa centímetros de altura. Suas pontas formavam com ele uma só peça. Revestiu de ouro puro a parte superior, todos os lados e as pontas, e fez uma moldura de ouro ao seu redor. Fez também duas argolas de ouro de cada lado do altar, abaixo da moldura, para sustentar as varas utilizadas para carregá-lo, e usou madeira de acássia para fazer as varas e revestiu-as de ouro. Fez ainda o óleo sagrado para as unções e o incenso puro e aromático, obra de perfumista. Fez.